Muito bem galera, o Adonizinho está aqui em Subway Surfers do Minecraft Ou melhor dizendo, nos trens abandonados né galera, olha só, eu tô aqui na estação de trem abandonada de Subway Surfers Porque hoje eu irei contar pra vocês a verdadeira história do Jake Exatamente galera, aquele garoto lá e tudo mais que ficava pichando os trens aqui de Subway Surf E galera, hoje a história é um pouco assustadora, entendeu? Então eu não vou ficar aqui sozinho não, eu vou ir conversar com a minha amiga que também adora muito pichação Inclusive, ela já tá pichando uma casa abandonada ali dos villagers Pelo amor de Deus, essa garota só vive disso galera, vamos lá ó Eu vou chegar aqui bem quietinho e olha lá, ela já tá fazendo o trabalho Cara, ela já gastou um monte de lata de spray ali, colocou um radiozinho pra tocar e tá pichando galera Calma, eu vou parar ela aqui ó, ô garota Meu Deus, Doni, que susto, eu achei que fosse o dono dessa casa aqui Cara, primeiramente que essa casa é abandonada, e outra, deve ter um dono, claro que deve ter um dono E você fica pichando aí, pelo amor de Deus garota, tá doida? Ué, mas vai falar que não tá melhor, olha essa arte Caramba, ficou bonito, cara, você dominou nessa arte Mas enfim, ó garota, isso daqui não é o que a gente quer chegar no ponto né Hoje eu vim chamar você pra conhecer a verdadeira história do Jake de Subway Surfers Você lembra desse garoto? Sim, óbvio que sim, ele pichava umas coisas muito da hora Caramba galera, eu falei pra vocês que cada um lembra dele, porém você sabe como que ele terminou né Ah, eu só ouvi falar que ele pichava lá e acabaram pegando ele E ele virou um fantasma, exatamente, hoje a gente vai conhecer a história do Jake que virou um fantasma por pichar nos vagões de trem Vem cá galera, vamos lá, você tá preparada, Nath, pra isso? Porque essa história é meio assustadora Não sei, eu gosto de pichação, mas eu tenho medo de fantasma, mas qualquer coisa você me defende né Meu Deus do céu galera, eu tava chamando ela pra me defender É, defendo sim, defendo sim Na verdade, olha só Eu não sei se essa história é verdade né Esse vídeo está sendo interrompido pelo momento anúncio do Donatello Momento anúncio Se você é como eu, que adora assistir filmes, animes e desenhos em qualquer lugar que você esteja Você precisa conhecer a Brasil TV Tem mais de 280 mil filmes e séries É muita coisa E você pode assistir abaixando em qualquer dispositivo Seja computador, no celular e até mesmo na TV Cara, e aí, por que você tá perdendo tempo ainda? Vem assistir seu filme e sua série preferida na Brasil TV O link está na descrição Mas dizem que se a gente chegar lá, em uma certa parte Primeiro vem cá, me segue Você sabe onde são os vagões abandonados né Eu sei, na verdade eu nunca fui lá, mas eu sei onde fica Eu morro de medo Vem cá, olha só Tem que tomar cuidado porque o guarda que cuida daquilo lá, ele tá bem ali Tira essa lata da mão, tira essa lata da mão pelo amor de Deus Ah, desculpa, esqueci Ele não pode ver a gente, olha só Ele tá bem ali, ele acaba cuidando aqui e tudo mais pra ninguém passar, entendeu E ele já ficou maluco Ele é parte dessa história também, tá Ele ficou coroca da cabeça lá, ó Depois que o Jake sumiu Quer ver, ó Se a gente ficar perto Opa, fala aí guarda, tudo bem guarda? Nossa, o bigodão dele Fala que o bigode dele tá bonito Fala que o bigode dele tá bonito Nossa, esse é o bigode mais massa que eu já vi Sério Muito obrigado pelo meu bigode Ele é o mais lindo possível E outra, vocês viram o Jake por aí? Eu acho que ele deve estar fazendo alguma pichação É, pichação? Eu não vi pichação nenhuma Você ouviu? Matalha, você ouviu pichação? É, não, não, não vi pichação, Jake, nada É, tá bom, tá bom, guardinha Vai dar uma olhada aqui Vai ir pelos fundos ali Tchau, tchau, meu querido Tchau Tchau, barrigudinho Vem, Nath, vem correr aqui pra esse vagão Cara, você viu que ele tá falando do Jake ainda Ou seja, ele tá lelé da coca O Jake já se foi faz tempo O Jake virou fantasma E ele fica aí procurando o Jake o tempo todo Meu Deus, ele tá mirudo Ele ficou lelé Exatamente, olha só Chegamos aqui em Subway Surf, galera Onde os vagões estão tudo abandonados, galera Parou de usar essa estação aqui Tá vendo, Nath? Olha só Se a gente chegar um pouco mais pra fazer os containers Que o Jake pulava, tá vendo? É que limparam as pichações dele Não tem mais nenhuma pichação, tá vendo? Tô vendo Podiam ter deixado, né? Era tão bonito É, então, limparam Cuidado com a cabeça Cuidado, abaixa aí, garoto Tem que abaixar Ai É isso, pode passar Cara, olha só Galinha, o que você tá fazendo aqui? Não pode entrar Olha só, Nath Aqui não dá pra passar Tá vendo que eles colocaram Na verdade, dá pra passar, né? O galinha, eu já falei Essa galinha tá disfarçada Pra que bater nela também, né? Vai que ela tá procurando o Jake também Galera, aí que tá Olha só Aqui eles colocaram pra não passar E aquele canto ali escuro e tudo mais É onde o Jake fantasma aparece E se a gente for lá e pichar Alguma coisa do Subway Surf Ele aparece A gente tem que vir, na verdade Três horas da manhã Meu Deus, a gente tem que estar aqui Três da manhã Exatamente Vamos fazer isso, Nath? Ai, vamos, né? Fazer o quê? Beleza, vem cá Me segue, ó Vamos fazer o seguinte Primeiro de tudo Agora a gente vai ter que voltar pra vila e tudo mais Cuidado, cuidado com o guardião Ele parece que tá olhando Meu Deus do céu Vem pra cá Vem pra cá, Nath Corre Ai, meu Deus do céu Aquele guardião meio louco Psicopata Vem cá, vem cá, ó Galera, beleza Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó Vamos ter que voltar aqui pra vila e tudo mais Dormir E esperar ficar três horas da manhã Eu vou te acordar, viu, Nath? Eu vou... Não se perde o tempo, não Eu vou te acordar E a gente vai ter que vir aqui, galera E fazer uma pechação Bola, Dona Que nem essa daqui, ó Só que do Subway Surf Pra acordar o Jake Fantasma, galera Vamos ver se ele existe mesmo, beleza? Então, Nath Eu te encontro aqui nessa sua pechação aqui Três horas da manhã, beleza? Fechou, Dona Até as três Falou Vai lá, até as três, mano Vamos lá Ai, ai, galera Ai, ai Pronto, cara Olha só Eu acredito que já esteja na hora Deixa eu ver Três horas da manhã Cara, tá muito à noite E chegou o grande momento, tá? A gente vê se aquela história do Jake de Suburface Era verdade Deixa eu ver se era... Cadê a Nath? Cara, ela não tá por aqui, não? Ela tirou... Ela recolheu aqui as outras... Oi, oi Tô chegando Você dormiu nessa cabana aqui? É... Eu tirei um cochilinho só, tá bom? Tá, tudo bem Vem cá, olha só Muito bem Ei, peraí O quê? Ó, peguei uma... Um spray pra você Ah, um spray reserva Beleza, cara Vamos lá Eu já tô com dois aqui Eu acho que vai dar, sim Vamos lá Que a gente vai ter que fazer Esse... Essa pichação aí Olha só O guardinha tá lá Três horas da manhã Eu falei pra você que ele tá Biruta? Vai lá Meu Deus Esse cara não dorme? Não tem família, não? Eu não sei, cara Eu não sei Passa por aqui, ó Passa bem de ladinho Porque agora, galera A gente vai ver Se é a verdadeira história Aqui do dia Ai, querida Desculpa, desculpa Vem cá Eu acho que já não tá ouvindo, não Vem, pode passar Galera, agora A gente só vai ter que dar Uma manjada na pichação aqui, ó Pega seu spray na mão, hein, Nath Vai Pega o spray na mão Porque a gente vai precisar Agora fazer um bom trabalho, meu Vamos fazer bem aqui, ó Que eu acho que aqui vai ficar bem bonito, né? Ou naquela parede Eu acho que essa parede aqui Tá mais limpa Essa parede aqui Vai ser muito bacana Que a gente vai usar Então, bora lá Bora fazer uma pichação, Nath Partiu Deixa eu colocar já Essa lata de tinta aqui no chão Porque a gente já já vai usar ela Vai, 3, 2, 1 E bora começar Uuuuh Uh, uh, uh E, cara Ficou Perfeito O que a gente fez Deixa eu colocar aqui Por exemplo Isso daqui, ó Pronto E tá lá, galera Subway Surf Eu e a Nath Aqui manjou Da pichação, cara E agora, Nath Eu não sei o que vai acontecer agora, não Mas a gente Meu Deus Meu Deus Não vi Não vi alguma coisa aqui, pelo amor de Deus Quem? Não quero sair daqui Cara, parece muito ser o Jake Ai Meu Deus Parece muito ser o Jake De sua mãe Calma, eu tô me escondido Não é possível Sai, coisa feia Ele tá atrás de você Sai Meu Deus Ele tá todo bugado Galera, não Ele não tá bugado Ele é um fantasma mesmo Nath Você, em cima do container Ele tá vindo pra cima de mim, cara Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus do céu Sai, coisa feia Nossa, ele tá batendo em mim Galera, eu acho que foi Meu Deus do céu Sai, eu acho que como eu fui o responsável disso Eu acabei Que... Ai, meu Deus Sai Sai aqui, cara Pelo amor de Deus Eu acabei E equivoquei ele, galera Agora ele tá atrás de mim Só porque eu fiz O Sampo & Service Às 3 horas da madrugada Aqui, pelo amor de Deus Nath Me ajuda, cara Cadê o guarda Ai, sai Meu Deus do céu Esse guardinha Ele fica aqui à toa, hein Ai, eu não sei O Jake tá aqui Se eu não tava procurando ele Vem que ele podia pesquisar Pegar o Jake Meu Deus do céu Sai, que coisa feia, velho Galera, pelo menos A gente viu que agora A história é real Do Jake de Subway Surf Ele ser um fantasma Meu Deus do céu Cadê ele? Fica pra... Ai, estamos sãos e salvos Pera, pera, pera Ai Ai Que susto Que susto Derruba ele aqui, derruba ele aqui Derruba ele aqui, pelo amor de Deus Galera, eu quero... Nossa, ele não cai, velho Ele tá flutuando Ele tá voando, mano Galera, eu quero que vocês comentem aí embaixo O que que foi que aconteceu Pro Jake virar um fantasma Que eu vou dar um coraçãozinho No mais criativo possível Ai, ele tá aqui toda hora, velho Esse bicho é muito estranho Cara, olha só, Nath Vem cá Eu tenho uma boa De uma ideia Já que o policial Já que o Jake tinha medo do policial E tudo mais E se a gente for levar ele pro policial Ao invés, né Do policial vir atrás do Jake A gente leva o Jake através Do... Ele sumiu Meu Deus, ele tá aparecendo aqui atrás de mim Cara, vamos levar ele lá no policial, galera Que daí talvez ele some do nosso pé Ai, meu Deus Nossa, ele tá teletransportando pra cima de mim Vai, vem Ó, guarda Nossa, ele tá batendo em mim, galera Ele tá atrás de mim, velho Meu Deus Ó, guarda, guarda Ele tá aqui, guarda Ele tá atrás de mim, guarda Pelo amor de Deus Olha ele aqui Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Oxi Ele sumiu, galera Pelo amor de Deus Ele aqui Pera lá, pera lá Eu não quero ninguém aqui Pelo amor de Deus Eu já tô aqui há um bom tempo Eu não vi nada, Jake Vocês estão ficando loucos Meu Deus, a gente tá ficando louco, Nath A gente... Vamos meter o pé daqui, cara Vamos aproveitar que o Jake vazou E vamos meter o pé daqui Porque, pelo amor de Deus, velho A história era real E, gente Cara, eu tô muito assustando de você, Nath O que você achou disso, velho? Eu nunca mais quero pichar na minha vida Cara, já vamos até depois trazer um pano pra limpar isso daqui, velho Sério Fica aí É, deixa isso daqui que é melhor Galera Vem cá Vem cá na minha casa, Nath Vamos ficar... Vamos ficar aqui pelo menos por um tempo Vai que o Jake aparece de novo, não sei, né? Mas, enfim, galera O vídeo vai terminar por aqui Se vocês querem ver mais vídeos aqui de Subway Surfers no Minecraft Deixa muito like E se inscreve aí pra você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Porque... É, a Nath já foi dormir já, né? E eu vou ficar aqui, galera, um pouco mais acordado Pra ver se o Jake não vai vir até mim E o Iron Wallen também tá me defendendo Então é isso Um beijão Até o próximo E fui! Muito bem, galera O Danizinho está aqui hoje perdido nos vagões de trem de Subway Surfers, entendeu? E isso é um problemão Porque quem domina essa área é o Subway Surfers É o grupo do Subway Surfers, galera Eles são muito perigosos Pelo menos é o que o guarda fala, né? E olha só Eu vou tentar sair daqui Tentar achar o guardinha, galera Pra mim Uou! Pera Gente, eu reconheço de longe Eles estão com grafite na mão Irmão, termina de fazer o spray aqui, irmão Vai Que isso? Eles estão... Ai, irmão Eles estão fazendo... Eles estão fazendo o novo grafite, galera Uou! É... E você? É... Quem é o quê? Gente, eu não vi nada, não vi nada Eu tô passando reto, tá bom? Desculpa Não tá passando reto não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá sozinho aqui? É... Desculpa, tá? Eu tô sozinho, eu não vi nada, cara Tá bom, se vocês picharam aqui Eu não vou falar pra ninguém Calma, calma, calma Não, 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 não Toma cuidado Vem mais pra cá Toma muito cuidado Porque esse vagão aqui é muito perigoso Pera, tá Você não pode estar andando sozinho aqui Esse vagão é perigoso E vocês estavam pichando aqui Pera, deixa eu ver Que vocês picharam Subway Surf Vocês são o Subway Surfers? Sim, nós somos o Subway Surfers Você gosta? É... Cara Pra ser sincero, eu não gosto tanto Porque os guardas falam que vocês são do mal, cara Vocês ficam pulando aqui os trens e tudo mais A gente não é do mal coisa nenhuma Esses vagões aqui Era pra ser pra todo mundo poder brincar Porque é vagão abandonado Mas existe um guardinha E todo mundo que vem aqui Se ele pegar, ele leva você pro reformatório E é muito perigoso lá, cara Meu Deus do céu Pera, pera lá Eu também Pera aí Se eu tô com vocês aqui Ele me vê Ele vai achar que eu sou de vocês Lógico Então Eu prefiro Na verdade, eu te aconselho você Ficar aqui junto com a gente E não falar nada Porque aqui, ó Essa aqui É minha irmã mais nova E eu vim aqui pro vagão hoje Pra poder ensinar ela Como que é Como que picha Como que foge do guardinha E tudo mais, entendeu? Caramba Pera, como que é seu nome, menina? O meu nome é Safia Eita, beleza Ó, prazer O meu nome é Donatella É que eu tô perdido E tô mais nesse vagão Mas já que Pera aí Eu tô vendo o guarda Ele tá até de costa É, é, é É aquele lá É o guardinha Ele tá de costa Ai, ai, quase que ele Olha pra cá, galera Cuidado, vem pra cá Cuidado, vem, vem, vem pra cá Donizinho, ó Vem pra cá Que eu sei um local Que ele não vê a gente Vem aqui Meu Deus do céu Eita Isso Aqui de trás Ele não vê a gente nunca Entendeu? Perfeito, cara Aqui ele não vê mesmo, cara Tá, beleza Mas e aí Como que a gente faz Pra sair daqui agora? É, a gente consegue Sair daqui Mas primeiro Eu quero saber de uma coisa Cadê os seus pais? É, exatamente Esse que é o ponto Eu estou perdido Aqui nos vagões de trem, cara Faz um bom tempo Que eu não vejo eles E tudo mais Tô andando Pra ver se eu consigo Alguém, entendeu? Ai, meu Deus do céu Eu posso fazer o seguinte A minha casa e da minha irmã Fica logo aqui perto Se você quiser entrar Pra nossa família Eu posso te ensinar Como é ser um subway surf E ficar pichando em todo lugar Caramba Não, pera lá Pera lá Eu vou aprender a pichar Uou Você tá com o skate na mão? Esse aqui é meu skate, ó Deixa eu montar nele Pra você ver Você quer ver ele em cima do skate? Eita, caramba Uou Caraca Você tá em cima do skate? Vai, faz umas manobras Deixa eu ver Uou 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 Ele é muito bom, velho Você é muito bom Como é que é seu nome? Meu nome é Jake Ah, Jake Que da hora, cara Tá, pera lá Você não sabe, né Sofia, andar de skate Ela ainda não tá aprendendo, né? Porque a primeira coisa Que você precisa aprender É pichar Pichar? Pera lá Como assim? Eu também vou poder aprender a pichar? Mas se você quiser vir para a nossa família Isso vai aprender Né, irmão? É tipo obrigatório Para entrar na nossa família Aprender a pichar Pera aí, garoto Eu só tenho que fazer uma coisa Vem cá, irmãozinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, irmãozinho Vem cá, irmãozinho O que eles estão fazendo ali? Já é difícil da gente dois Ficar o enro do guarda Você tá afim de ter mais um irmãozinho Pra gente ter mais uma aventura Ou não? Eu tava aqui toda hora Ouvindo, tá? É, é porque minha irmã, né? Ela que... Irmão, a gente é radical A gente... Claro que eu quero ter um irmãozinho É Tá bom Então, garoto, Donatello Você é o nosso novo irmão Ó, vou até te dar esse skate de presente aqui Mas não pode andar nele agora Não pode andar Que da hora, tá? Eu não vou andar nele Até porque, tipo, eu não manjo de andar de skate ainda, né? Mas enfim Muita nas minhas costas aqui Que eu vou levar você pra nossa casa Vai, muda Isso Irmão, você já sabe Bora Vai, vai Corre Eu não ia passar perto do guarda E ver como eu sou noio Cara, você passou deslizando no trem, velho Guardião Você nunca vai pegar, seu bobão Cara, pra onde que a gente tá indo? Uou Que lugar que é esse? A gente tá indo aqui, ó A gente chegou na nossa casa É... Essa daqui é a casa de vocês? É, sim Você acha que a gente ficava só nos vagões lá? Não A gente tem meio que uma mecânica Por isso que a gente tem vários sprays aqui Pra ficar fichando, né? Que legal, cara Então, pera lá Deixa eu ver se eu entendi Vocês trabalham também pintando carros aqui no Minecraft? Isso, essa é a nossa profissão E eu tive a ideia, né? De ficar andando nos vagões Na verdade, eu sempre fui fã de skate Eu ficava andando nos vagões Até que o dia chegou Foi esse guardinha que falou que eu não podia andar lá Aí eu fiquei muito brabo e comecei a fichar tudo E ficar andando e aterrorizando ele Cara, que da hora Olha só, tá? Eu quero entrar pra família de vocês aqui e tudo mais E eu queria Eu não sei se é ousado eu falar aqui Porém, eu queria testar a minha fichação Em um desses carros aqui O que vocês acham? É pra já Inclusive, a minha irmã também Pode vir aqui e pegar o spray Caramba, tem vários aqui Eu vou pegar esse verde e esse laranjão Eita, meu roxo Vai Caramba Pode pegar, ó É, irmã Já pegou também? Porque hoje eu vou ensinar pra vocês dois Aqui é o seguinte, ó Toma cuidado Não fique perto disso daqui Porque isso aqui é pra triturar Ai, meu Deus Os carros, ó Vocês não tem que chegar aqui perto E clicar com o botão direito E vai pintar com a cor Deixa ele fazer primeiro, irmã Beleza, vamos lá Deixa eu checar o spray Vamos lá 3, 2, 1 E eu vou pintar isso daqui De laranjão Uhul Nossa, cara Você conseguiu Olha como ficou show, velho É E agora a segunda parte Você precisa aprender a abastecer Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Pega, pega aí, pega aí Peguei a bomba, tá Agora você vem aqui do outro lado E aperta Caramba É, é que ele tá um pouco longe Mas dá certo, dá certo Uhul, tá Tô colocando gasolina Tô colocando gasolina Isso mesmo Eu vou colocar só um pouquinho de gasolina aqui Eu e minha irmã Pode vir aqui na traseira, tá vendo Enquanto você dirige Uhul, mentira, cara Mentira, mentira Não dirige Olha, eu sou aqui pra tudo Meu Deus do céu, garoto Calma Calma Eu tô aprendendo a dirigir Eu tô aprendendo Caralho Não, não, garoto Meu Deus do céu, garoto É, é Meu Deus do céu, garoto Ai, tudo bem A minha irmã já fez isso também Minha irmã já fez isso também Estaciona aí Estaciona aí É, vem cá Sofia, agora é a sua vez Vem cá pra você aprender também Ah, isso Uou Cara Tá vendo? E esse carro aqui É um carro um pouco pequeno Que ela tem pra ela, entendeu Cara, que da hora Ó, eu posso pintar isso daqui Esse aqui é meio que um cortador de grama Pera, vocês também prestam serviço pros outros? Esse carro aqui é dos outros? É, esse carro aqui é de quem deixou pra gente poder arrumar, entendeu? Ai, eu vou pintar Nossa, cara Eu pintei ele, galera De roxo Da minha corzinha aqui Preferida, cara Que da hora Garoto, garoto O que é? Agora é o seguinte A minha irmã não sabe disso Mas pra gente poder jogar o jogo de Subway Surf A gente precisa perder um pouco o medo da altura Então, esses carros servem aqui Pra gente poder fazer um teste E ver que quando você estiver nas alturas Você não vai ter medo de cair do skate, entendeu? Então me segue aqui Que eu vou levar vocês pra um lugar Aonde eu vou ensinar É aqui, garoto Ó, vem cá Você e minha irmã Voltou Aqui é a parte de teste, entendeu? Você Calma Não, não funciona se você for pé Funciona só se você estiver com a moto, né? Que é basicamente Calma, calma, calma Você não está doido É, pera Eu já estou louco pra dirigir, cara Esse lugar, velho Uou, pera, pera, pera lá Toma Toma, vem cá Vem cá, ó Primeira coisa que você vai fazer É vir aqui na rampa pequenininha Vai, vai, vai Rampa da pequenininha Beleza, vamos ver Uou Cara, que bacana Tá vendo? Tá vendo? Agora mesmo que você vai perdendo o medo Vamos ver, minha irmã Vai, Sofia Vai, Sofia Pode ir Vai, vai Que isso? Ela foi a maior Ela foi a maior Agora você tem que vir aqui nessa média aqui, ó Beleza, vamos lá Vai, vai, vai Mediana Uou Caramba, que legal Eu vou mostrar pra vocês agora como que vai na gigante Cadê? Cadê? Pega a moto da Sophie Pega a moto da Sophie Que eu vou ficar brincando aqui, ó Caramba Eu vou mostrar agora pra vocês dois como que vai nessa primeira aqui, entendeu? Deixa eu ver, vai Vamos ver Uou Eu vou fazer Eu vou fazer uma manobra Olha aqui, olha aqui Eu quero que vocês olhem E observem a manobra Que eu vou fazer Uhul Caramba Caramba Eu já vi Bem melhor Ó, inclusive fica aí que eu vou te mostrar uma coisa que eu faço Fica lá na frente Fica lá na frente Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Cadê você, vai Ah Uhul Cara Meu Deus Meu Deus Você já caiu no skate Você pulou da moto em movimento, cara Olha o que eu tô aprendendo a fazer, ó E pinar de moto Caramba Que da hora É, isso que a nossa família faz, entendeu? Cara A gente não faz mal pra ninguém A gente só quer se divertir Tá bom, cara Tá, a gente se divertiu pra caramba aqui, né? Andando de moto, beleza? Você gostou muito, né? Inclusive, ó, você vai perceber agora Irmãzinha Você ganhou o seu skate, finalmente Caramba É o skate da Hello Kitty Que massa, velho Sim, agora vocês dois tem skate In breve vocês vão poder usar deles, né? Mas, enfim Uma coisa que eu quero falar é o quê? E se a gente for lá E dar uma volta Naquele vagão de trem abandonado lá E a gente meio que Atazanar o guarda um pouquinho O que vocês acham? Ó, dá pra gente fazer o seguinte Como vocês ainda não aprenderam A fugir do guarda nem nada Dá pra eu fugir E vocês veem que ficar vendo de longe Entendeu? Cara, vamos fazer o seguinte Ó, monta aí Monta aqui Monta aqui atrás da motinha Que eu vou te levar Pode montar Vem Na verdade, deixa eu levar a minha irmã aqui Vem comigo, vem Vem, vem Vai, vem, gente Vamos Você vai de skate mesmo? Eu vou de skate Vamos, que eu já vou de motoca Já vou chegar lá, galera E vou fazer o quê? Eu vou ver Cadê o guardinho, ó Deixa eu dar uma Boa manobrada aqui Beleza Cara, o guarda já tá ali, galera Já tá dando uma olhada Tá ali Aí, vem, vem, vem Que você tá chegando Vem, que você tá chegando Desceu, vai Ali tá o guardinho, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou atasolar ele E vocês podem sair pichando Vai, vai Porque eu tenho certeza Que ele não vai me pegar Beleza? Ô, guardinha, guardão Você é um bobão Vem, vem O guarda foi atrás dele, galera Que da hora Ele já saiu pulando tudo Gente, esse vídeo Vai terminar por aqui Porque entramos na família Do Subminsurfs E agora eu vou dar uma pichada Ali no trem Já que o guardinha já se foi, né? Então é isso Um beijão Até o próximo vídeo, galera Valeu, falou e fui Muito bem, galera O Danizinho entrou pra família De Subminsurfs Aqui no Minecraft E hoje chegou o dia, galera Olha o Danizinho de roupinha E também Não é só roupinha, não Eu sei que, ó Dar umas manobras de skate Gente, eu vou trollar agora O guardinha, entendeu? Eu já fiz aqui Umas pichações no carro Pra ganhar um dinheirinho Agora, galera No final da tarde Eu vou dar uma tentada Aqui no guarda De Subway Surf Que cuida dos vagões De trem abandonado Mas antes disso, galera Deixa o like Calma aí pro Donizinho E se inscreve também Pra ajudar a galera Do Danizinho A chegar a um milhão De seguidores E bora que bora Porque hoje Eu tô na Na ativa Fala do bigode Beleza? Você por aqui De novo, seu peixinha Calma lá O que é isso, cara? O que é isso? Como assim, peixinha? Eu não faço nada Aqui nesses vagões Você acha que só porque Eu tô meio velhinho aqui Barrigudo De cabelo branco Eu não lembro de você Pichando aqui, né? As paredes Do vagão Essa pichação aqui Escrita Subway Surf Não foi eu que fiz, não Mas eu acredito que Eu posso fazer outra Falou, seu velhote Falou, velhote Vamos lá, galera Vai, vai Eu vou andar de skate Nesses vagões todos, galera Vai, vai, vai Pula aqui Eu vou te pegar Caramba, que da hora vai Cara, que massa Que eu vou andar de skate, velho Toma aqui, ó Eu tô muito corretando Ai, meu Deus do céu Seu guarda Eu acho que você me pegou O que o senhor vai fazer? Pelo amor de Deus O que o senhor vai fazer? Já faz tempo que você tá precisando De um bom castigo, mocinho Ai, meu Deus Como é esse castigo, cara? Você tá mandando Um dia de skate Aqui nos vagões de ter abandonado Não tem perigo nenhum Você sabe bem os perigos Que isso pode causar Entra aqui nesse círculo agora Ai, caramba Ai, caramba Pulei, tá? O que eu vou fazer agora, guarda? Você não vai chamar minha mãe, não, né? Pode fazer tudo Mas não chama minha mãe Por favor Não, eu não vou chamar sua mãe Eu vou resolver isso entre eu e você Oxe, como assim, cara? O que você quer fazer, guarda? Você quer? Já sei Pera, pera Calma lá, calma lá Você quer uma disputa de pichação, né? Segura esse spray na mão aí E bora pichar Ih, garoto Disputa de pichação O que me respeita? Tá bom, tá bom Pera lá Pelo físico do senhor Eu acho que você não vai conseguir andar de skate, não Você quer fazer uma disputa de skate comigo ou o senhor guarda? Primeiro que o meu físico não me atrapalharia a andar de skate, tá bom? Eu sei que eu conseguiria mesmo com essa barriguinha aqui, tá bom? Essa barriguinha aí Essa barriguinha de bolinho de queijo aí Ô, garoto Você que tá encrencado aqui Você deveria estar me pedindo desculpa Não zoando o meu corpinho Desculpa, tá bom? Seu corpinho de pão de queijo é uma coisa mais linda do mundo, entendeu? Mas enfim, cara Tá, fala lá O que a gente vai ter que fazer que eu não tô entendendo? Matada de rap, qualquer coisa Que batalha o quê de rap? Vai ser o seguinte, a brincadeira de hoje Você tá preso nesse círculo aí que tá em volta de você Você tá vendo, né? E esse círculo vermelho Tô vendo um círculo vermelho, tá? Eu tô vendo Se você ficar aí dentro Você vai conseguir sair daqui feliz, andar de skate, pichar as paredes Mas se você sair Eu vou ter uma conversa muito séria com a senhora, sua mãe, viu? Meu Deus, pera lá Quer dizer então que se eu não sair do círculo vermelho Eu vou conseguir ficar de boa e você não vai contar pra minha mãe Porém, se eu sair, a minha mãe vai ficar sabendo que eu venho aqui e fico pichando os trens abandonados E vai saber também que você fica respondendo o guarda daqui, viu? Desculpa, guarda, pão de queijo Mas enfim, cara, olha só, galera Tá, então pera lá É a coisa mais fácil do mundo, cara Eu posso ficar muito bem andando aqui e rimando Ei, eu sou muito, eu sou muito braik Por favor, galera Você não sairia daí por nada? Tipo, por nada mesmo? Nem por... Uou Pera lá Esse skate aqui é a edição limitada da ReloKitties? Caramba, esse skate vale uma nota, galera Se eu me desse pra minha amiga, com certeza Ela compraria e eu ia conseguir, sei lá, trocar o meu skate também, velho Mas pera lá Eu não posso sair daqui Não, seu guarda, eu não vou sair Nem por... Dois skates Uou Esse skate Tá a edição limitada, galera Aquele skate ali, velho Pera aí, eu acho que se eu chegar um pouquinho mais aqui perto Sem sair Eu não consigo pegar, galera Tá bom Seu guarda, não Esses skates vão passar, seu guarda Eu não vou fazer nada pra mim pegar ele, não, cara Pera lá, pera lá Deixa eu ver se eu entendi melhor Eu posso sair aqui do círculo Porém, se você me pegar com eu fora do círculo Aí já era É, aí já era Você tem que ser mais rápido que o... Que o Flash aqui Entendeu, garotinho? Galera, então pera lá Eu tenho aqui uma ideia Eu não vou pegar esses skates aí, não Porque eu já tenho o meu e tudo mais Mas se ele mandar alguma coisa muito da hora ali Com certeza eu vou ter que pegar, cara Mas enfim, eu não vou pegar esses skates aí, não, seu guarda Eu não vou ficar aqui quietinho, paradinho Porque a minha mãe não pode saber que eu tô pichando os vagões de trem É, eu imaginei que você não ia sair mesmo por esses skates Mas talvez por umas latinhas de tinta de spray Não é você que gosta tanto? Cara, esse spray aí eu não vou me... Duas latinhas de spray? Três! Três Pensa bem, garotinho É spray pra você pichar muitos muros por aí Pera lá, tá faltando uma latinha ali, ô senhor Acabou pegando, usurpindo uma latinha ali, ô senhor Opa, opa Eu não roubo, ok? Tá ali Aí, beleza Tá bom, tá bom Pera lá, o que que aquilo ali atrás de alguém pichando o vagão ali? Cadê? Cadê? Cadê alguém pichando aqui? Ah, garoto Eu peguei, galera, as três latinhas, gente Tá uou Eu vou conseguir fazer uma pichação muito massa Você vai se ver comigo, viu? Caramba, e sem contar que eu ganhei esse skateão, galera Eu vou deixar ele até aqui dentro Pronto, deixei meu skate aqui dentro E eu tô aqui com a minha conquista, galera Beleza Esse skate aqui deve ser muito massa pra andar, galera Olha lá como que eu fico em cima dele Mas enfim Ô, garoto O que é? Você pode ter pego aí as latas de spray e o skate Mas você não pegou o mais da hora O que que é o mais da hora? Olha só Essa skin do Frank aqui, viu? É uma skin do Frank, galera Isso ia atualizar o meu boneco de Subway Surf Por exemplo, agora eu tô com uma skin diferente aqui E aquela lá é a skin do Frank Inclusive, comenta aí embaixo, galera Qual que é a skin de Subway Surf que você mais gosta Porque a do Frank Eu sou... Cara, eu sou apaixonado pela do Frank Provavelmente, galera Eu queria muito Não dá pra gente trocar o skate pela skin do Frank, né? Não, não Você não pode trocar nenhum item Apenas se você quiser vir aqui pegar ela, né? Se você achar que vale a pena Ai, galera, 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 galera Pera lá, então Pera lá, então Tá É... Tudo bem Seu guarda Eu tenho um negócio pra te falar Chega mais aqui perto Que o seu guarda O que? Chega desse lado aqui, seu guarda Chega desse lado Você vai querer? Cara, então Eu queria falar com o senhor aqui do bigol Corre, corre Beleza, galera Ele pode me pegar agora Ele pode me pegar Vai se ver comigo Pula Beleza, 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 beleza Uou, 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 uou Uou É... Uou Guardinha Ai, meu Deus Eu acho que seu físico não tá tão bom Porque eu peguei a skin do Frank, galera Inclusive, eu vou deixar ela aqui E o meu inventário e tudo mais Porque depois eu vou me transformar nela, né? Mas, enfim Ô, guardinha Eu acho que é melhor a gente Tipo assim, né? Ui, corre, acelera Ai, meu Deus Corre, galera Corre, galera Agora você vai se ver comigo Passa por esse trem aqui Vai, vai, vai Uou, uou Tem outro ali, galera Sobe aqui em cima Sobe aqui em cima Que eu vou fazer uma manobra radical Uou É, seu guarda Eu tô aqui em outro círculo vermelho Eu não sei se você viu Você é um pestinha Ô, você vai ter em mim Você vai ter em mim todo o círculo, entendeu? O senhor não pode tocar em mim Tem que ser um homem de palavras, entendeu? Mas, enfim Seu guarda Eu acho melhor você deixar embora Porque eu acho que eu já peguei tudo Que o senhor tinha pra me dar aqui, né? Skate, skin E lata de tinta E tudo mais, né? Na verdade, você não pegou esse iPhone aqui, não Dos últimos, tá? É o 14? É o iPhone 14, aquele ali? É o 14 Pro Max Meu Deus, galera Eu precisava muito de um celular novo, cara E eu tô aqui Ó, e o celular tá bem ali na frente, galera Tá no hidrante Eu acho que isso ali já é muito arriscado, galera Ele já deve tá, tipo, assim Muito inteligente Não vai querer arriscar, ô molequinho Pra pegar o celular? Pensa bem É uma oportunidade muito boa Um iPhone, galera Mas eu acho que não Seu guarda, eu vou deixar Eu já tô de boa aqui Eu já consegui bastante coisa Eu vou ficar paradinho aqui no círculo vermelho e tudo mais Entendeu? É o bigodão, entendeu? Já era É, eu tenho aqui, na verdade Mais uma oferta Que eu acho que você pode achar bem interessante Ô, cadê, cadê? Pera lá Você tá aí Ô, calma lá Vem aqui mais perto Que você tá na frente de um trem, hein, rapaz? É isso aí mesmo É que eu tenho aqui, na verdade Algo que não é nada comum Eu tenho certeza que você vai pensar muito Pra sair daí pra pegar Vai, o que que é, seu guarda? O que que é? Bom, é nada mais, nada menos do que Uma motinha Uou, é uma big Do uma mini moto, galera Isso daqui ia me ajudar muito Pra mim ir pro centro Pra mim vir aqui até mesmo Nos vagões de trem, galera Bem mais rápido do que a pé Ou de skate, cara Uma motinha Eu queria muito uma motinha Ai, galera Eu queria muito uma motinha Não, essa daqui eu vou arriscar, galera Não vai ter jeito E eu acho que vai ser a última arriscada Porque eu vou meter o pé nessa motinha Então, ô, seu guarda Chega aqui mais perto Porque, ó, desse lado aqui Porque vamos conversar agora Eu não caio mais nesse papinho, garotinho Diga Eu estou Meu Deus do céu Eu estou muito mais ligeiro com você Agora, pra passar a perna em mim Você vai ter que ser muito melhor Ai, cara Tudo bem, galera Tudo bem, cara Enfim, ó Eu vou Eu acho que eu vou jogar essa lata ali no chão Porque, cara E se alguém passar ali Pegar aquela Algum trem passar ali Pegar estourar aquela lata ali Vai dar Vai dar problema, não vai não, Gord? Ai, meu Deus do céu Você tem mentido Foi Gente Eu vou ainda fazer uma manobra aqui Nessa motoca Olha Fazendo uma manobra, galera Dirigindo aqui, ó Andando de skate em cima E conseguimos sair, velho Nossa, tem uma tigra aqui Meu Deus do céu Galera Conseguimos sair do guardinha, amor E olha como que eu estou em cima da motoca, velho Eu vou até fazer uma big manobra aqui, ó Uuuuh Gente, o vídeo foi esse O Donizinho Jake de Subway Surfers Vai terminar por aqui E conseguimos sobreviver a mais um círculo vermelho aqui, galera Foi muito da hora E comenta aí o que a gente pode fazer mais na cidade de Subway Surfers Um beijão Até o próximo vídeo Valeu, falou e foi Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma